Tem quatro processos, 48.500, 5.364, 2011, 32. Prorrogação das tarifas da Cooperativa Regional de Energia Taquari-Jacuí, certagem a energia, mediante aplicação do rito definido na Resolução Normativa 471 de 2011. Diretor relator, doutor André Pepitone. Senhores diretores, mais uma vez, trata-se de procedimento análogo ao do item anterior, sendo que o objeto aqui é a Cooperativa Regional de Energia Taquari-Jacuí, acertagem a energia. Logo, passo direto ao dispositivo de voto, e não havendo objeção, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500, 0.053.64, 2011, 32. Voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de prorrogar a vigência das tarifas constantes dos anexos 1, 2A e 5, da Resolução Homologatória nº 1140, de 2011, até o processamento em definitivo da revisão tarifária da Cooperativa Regional de Energia Taquari-Jacuí, acertagem a energia. Definiu os novos valores dos serviços cobráveis, com vigência de 26 de abril de 2012 a 25 de abril de 2013, e estabeleceu os valores da taxa de fiscalização da CCC. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu prorrogar a vigência das tarifas constantes dos anexos 1, 2A e 5, da Resolução 1140, de abril de 2011, até o processamento em definitivo da revisão tarifária da Cooperativa Regional de Energia Taquari-Jacuí, acertagem a detalhes colocados no voto do relator. Obrigado.